Salve rapaziada, vim aqui trazer um pouco mais da informação sobre o WD, o seu falecimento eu pesquisei algumas coisas, tentei trazer um pouco mais de informação, mas infelizmente não tenho muita informação do caso que aconteceu aí do nosso guerreiro WD, aparentemente foi uma parada cardíaca perante uma tuberculose então tipo assim, ficou tão grave a situação dele que não teve nem tempo de, a gente tá trazendo a notícia foi tão rápido o falecimento dele que quando a gente veio com a notícia ele já tava doente e chegou a falecer muito rápido se eu não me engano, acho que foi 11 de ontem o falecimento dele, e infelizmente perdemos aí esse guerreiro aí, DRR a banca toda, homens crânios, então lamentável o que aconteceu aí no WD, quero deixar um salve aí também, o aplique, certo? porque realmente acho que ele também tá sofrendo aí pela perca também, porque mano, desde a época de 80 os caras eram guerreiros, eram irmãos, né? Era um banda, era grupo, era o rap, né mano? então, eu vim trazer um pouco mais de informação, depois do vídeo aqui eu vou deixar aqui também onde vai ser o enterro, né? O velado e vim trazer também aqui um pouco mais da história, né? contada pelo Ferrez aqui, né? Que ele fez um vídeo aqui comentando sobre o assunto, né? o que o WD representou pra ele nesses anos aí, quem conhece o Ferrez sabe que o trampo dele é de milhão né? Ele tem uma produtora de livros, né? Se eu não me engano é assim que fala eu vou deixar aqui, mano, um pedaço aqui do vídeo aqui que ele comenta sobre, né? o WD sobre o rap e tal, pra vocês verem aí, só um pouquinho, rapaziada deixa eu dar um, ó, claro, só e hoje eu vou falar um pouquinho do evento que a gente teve na Comic Boom, certo? dos editores, avante editores e vou falar também da passagem do nosso humano WD, certo? do consciência humana meu, eu não sei nem assim como dizer do cara, o tamanho que o cara era eu sempre chamava ele de monstro só monstro? e ele me chamava de professor, olha a honra que eu tive, né? é verdade, mano eu vou falar um pouquinho da passagem dele, infelizmente ele faleceu anteontem e a gente tá, meu, abalado aqui porque eu não imaginava, cara novo, tá ligado? líder dos maiores grupos de rap de todos os tempos, ele ia falar banda porque o consciência humana era uma banda, era gigante, mano tinha vários caras juntos em volta ali, tá ligado? homens crânios, tem menos crime o consciência humana, ele foi tão relevante pra cena que ele mudou a referência do lado leste da cidade, tá ligado? e não existiria um na sua, não existiria metade do meu corre se não fosse o consciência humana, certo? a ideologia dos caras, o meu, quem conhece o grupo sabe quem não conhece vai lá pesquisar porque a gente perdeu assim um cara incrível então antes de tudo eu queria deixar aqui meus pêssegos pra família eu não vou no velório, tá ligado? porque eu fui no velório do Dundu, me senti mal, mal depois, mano porque assim, eu quero ter a imagem do cara das vezes que a gente cantou no show das vezes que a gente subiu no palco das vezes que eu fui assistir o cara, peguei dinheiro emprestado muitas vezes pra poder, né, mano? assistir o show, tá ligado? quantas vezes eu fui no lado leste pra ver o consciência humana em casa tá ligado? em casa, assim e eu tô muito na mãe que ele tem, né, mano? mas eu entendo também que cada um tem sua parte aqui na terra, né, mano? cada um tem o seu tempo também e o WD vai fazer muita falta pro cenário porque vão seus homens, ficam os moleques, né, mano? infelizmente então a atitude do consciência humana tudo que eles deixaram de legado a banca, a DRR, tá ligado? as pessoas em volta ali, os grupos em volta todo mundo que também bebeu dessa fonte assim como eu bebi, eu deixo aqui né, mano, o meu salve aqui porque é o que a gente pode deixar né, e se você não conhece o consciência humana ainda dá uma chance, vai lá, olha, escuta que você vai aprender muito, mano representante de São Mateus até o Osso representante do lado leste da cidade representante do rap nacional vai deixar, assim, um legado impressionante, mano tá ligado? porque é isso, né, mano? vai-se o homem e fica o mito, né? então é desse legado ninguém tira em todas as quebradas a batida, o som, a ideologia do consciência humana ninguém vai tirar, tá bom? então é importante a gente falar um pouco disso que o da Bandi foi um alicerce fundamental para a estruturação do hip-hop nacional tá ligado? tudo que veio em volta do consciência humana os grafiteiros, os moros, as caveiras tá ligado? os show pesado quem do consciência humana batia em todas as quebradas do Brasil, mano você ia pra Bahia, você ia pra Minas, Paracaju todo lugar que eu chegava eu sempre usava o bombeta do CH, né, mano? sempre usei também então todo lugar que eu chegava os caras saíram loucos o cara já chegou de consciência humana, mano tá ligado? tá ligado, mano todos que fazem parte, né, mano? do legado aí os meus péssimos aí aos familiares também aos fãs, tá bom? e eu também queria falar um pouquinho do que foi o nosso encontro aí é, rapaziada acho que é isso, né? sobre o que o Ferrez fala aqui sobre o WD, né, mano? então é bem isso que ele falou, mano é... infelizmente perdemos, né? é... assim vai os homens ficam os meninos, né, mano? é... eu acredito que o o consciência humana, mano o WD, né? são tão gigantescos a referência deles era tão grande na cena do rap nacional que, mano é impossível ser esquecido tá ligado? uma das coisas dos presentes que eles deixaram pra gente foi as músicas, né, mano? os rap, as canções aí que eu acredito que é do coração mesmo que os caras tiravam né? toda a letra né? e quem que não não derramou lágrima ouvindo as músicas do consciência humana do WD né, mano? referência, mano referência pra muito moleque referência pra mim desde moleque, mano desde criança certo? e por isso que eu vim aqui mesmo trazer mais, mano pra galera que quer mais nova e conhecer que não conhece e conhecer um pouco mais do trabalho ver a história dos caras tá ligado? desde a década de 80, mano fazendo rap tá ligado? sendo resistência resistência da cena, mano tá ligado? os dinossauros, mano então, mano pode ter certeza que eu vou fazer mais vídeo aqui eu quero fazer um vídeo também falando mais da da história do consciência humana tal, mano tô bolando uma parada da hora aí espero que vocês possam assistir também e gostar tá ligado? que eu quero fazer um bagulho mesmo do coração certo, rapaziada? então, mano é isso aí, mano tá ligado? eu vou trazer mais vídeo aí também de rappers que se pronunciou sobre o assunto aí, falando um pouco mais do WD né? da vivência com ele né, mano? tem vários mandos aí que falou então, vou tá trazendo aí também pro canal certo? espero que vocês curtem aí rapaziada que compartilha comenta assim como no primeiro vídeo aí mano, quero deixar um salve um abraço pra vocês todos ali que comentou que curtiu tá ligado? que viu até o final o vídeo aí mesmo que a mensagem que o vídeo é um vídeo cara eu não queria tá fazendo porque é um vídeo triste, né mano? mas eu quero dar um salve mano e pra todos vocês que comentou que curtiu porque eu consigo entender que a galera gosta do rap gosta da essência e mano e vê esse cara como referência certo? pra nossas vidas então um grande salve pra todos vocês que comentou e que chega a comentar aqui também meu canal quero deixar bem claro que meu canal não tá monetizado eu tô com mais de 100k mas não está monetizado eu faço os vídeos aqui por amor certo? por amor a essa maravilhosa mano maravilhosa cena essa cultura o amor ao rap mesmo certo rapaziada? se monetizar um dia amém tá ligado? dinheiro quem não gosta de dinheiro certo? mas eu quero deixar bem claro que tem muitos que falam esse aí tá ganhando dinheiro nas custas dos outros eu posso mostrar pra vocês meu canal não tá monetizado tem quase um ano que o canal não tá monetizado eu tô fazendo um vídeo pra vocês por amor a cena e quem quiser quem quer falar que é mentira eu mostro aqui pra vocês não preciso tá mostrando mas eu mostro aqui se os caras tá falando mal certo? mas isso aqui também é assunto pra outro vídeo mano acho que é isso aí que eu tenho pra dizer nesse vídeo aqui mas se eu tiver mais assunto se eu tiver alguma coisa referente ao WD alguma notícia a gente tá trazendo pro canal firmeza rapaziada espero aí vocês no próximo vídeo quem viu até o final um forte abraço o Everton Santos canal falando de rap até o próximo vídeo valeu rapaziada tchau tchau